Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui, mais um vlog de produção e eu já tô aqui com o meu cone de barbante separadinho, vou fazer um tapete, tá? A cliente me pediu um tapete nessa corzinha aqui, porque, gente, eu mandei pra ela a foto das cores que eu tinha disponível, né? E aí, ela gostou dessa cor aqui, ela chamou até de rosa antigo, que é o rosa chá, né? Esse aqui é o rosa chá. Muito bonito, gente, é a primeira vez que eu vou estar usando esse tom de rosa e é da marca Dorda, tá? Então, eu vou trabalhar com ele, vou trabalhar com a minha agulhinha, né? Que é a 3,5, que o fio é o fio 6, vou fazer essa encomenda, mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu não tenho aula aqui no meu canal, eu vou fazer esse tapetinho por uma aula de uma amiga, que eu já fiz esse modelo, né? E aí, eu tinha fotos aqui no meu celular, foto antiga, aí a cliente pediu foto de modelo de tapete, eu mandei e ela gostou muito desse modelo. Então, eu vou fazer esse modelinho maravilhindo e aí eu mostro pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Eu já fiz bastante ele bem, bem, bem no começo da minha carreira de crocheteiro, eu fiz bastante desse modelo e eu vendi muito esse modelo. Eu até me surpreendi quando ela escolheu ele, então, vamos produzir, né? Eu vou fazer esse modelinho maravilhoso e aí eu mostro pra vocês, né? Falo pra vocês todas as informações e qual foi o valor que eu vendi, certo? Então, vamos lá, vamos para mais uma encomenda, né? E é isso, gente. Bora trabalhar, bora crochetar. Quando eu finalizar, eu mostro pra vocês, tá bom? Ou então, se der, eu vou mostrando. Quando eu for trabalhando, eu vou mostrando pra vocês, porque às vezes eu esqueço de mostrar, gente. Aí, quando eu me enterro fazendo, aí quando eu venho mostrar, já tenho terminado. Mas, enfim, bora crochetar, né? Bora trabalhar, porque as encomendas estão surgindo e eu não posso ficar parada, né? Então, bora trabalhar. Eu vou fazer esse modelinho e logo mais eu volto com vocês. Gente, voltei e acabei que não mostrei pra vocês o processo, né? Que eu ia mostrar, ia fazer os detalhes, depois ia mostrar e acabei de ir não mostrando. Porque, gente, me interdi pra fazer logo e rapidinho eu fiz. Pense! E fazia tempo que eu tinha feito esse modelo, minha gente. Fazia tempo que eu tinha feito. Então, eu tive que assistir a aula, né? Eu vou deixar o link da Luísa de Lug aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Porque é uma aula maravilhosa, bem explicadinha. Gente, é maravilhosa. Esse modelo, ele é maravilhoso, ele é bem diferente, né? É um modelo, assim, que sai do padrão dos meus, né? Que os meus, geralmente, é com square, é espiral. E sai do modelo que eu sou acostumada a vender. Mas eu já fiz muito esse modelo, eu já vendi muito. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Foi através da Luísa de Lug que eu aprendi a fazer tapete, minha gente. Meus primeiros tapetes foi através das videoaulas dela, tá? Porque quando eu vim pro YouTube procurar aula de tapete, eu fui diretamente no canal dela. E já me apaixonei, porque ela explica muito bem. Muito bem mesmo, com uma calma. Gente, muito bem explicadinha. Quem assiste o canal dela, quem assiste as aulas dela, sabe do que eu tô falando. Ela explica com paciência, com riqueza de detalhe. E você que tá iniciando, aprende facilmente, tá? Aqui no canal eu tenho algumas aulas de tapetes, né? E aí, gente, vocês dão uma turistada aí no meu canal. Tem playlist só de aula, tá? Tem uma playlist que é só aula. Então tem muita aula de tapete, vários modelinhos também. Mas esse daqui eu não tenho, porque esse aqui não é meu modelinho, tá? É um modelinho de Luísa de Lug. E eu fiz lá do canal dela. Então, se vocês querem fazer, o link vai estar na descrição do vídeo, certo? Agora deixa eu mostrar pra vocês. Gente, é... É, eu fiz nessa coisinha aqui que vocês estão vendo, né? Gente, é um rosa maravilhoso, que é o rosa chá. E, gente, sobrou bastante. Então, ó, peguei um quilo e olha a quantidade que tem aqui. Gente, aqui tem uns mosquitinhos. Vocês estão vendo aqui. Que é um chatice, tá? Ignora esses mosquitinhos que estão voando por aqui, porque é daqui da região mesmo. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. O modelinho já tá pronto. Já fiz arremate. Falta só colocar a etiqueta. Então, vamos lá. Eu vou passar pra vocês o peso e passar pra vocês o tamanho. Tudo certinho. Tá bom? Ó, sobrou. Acho que dá pra fazer mais outro, minha gente. Acho que eu vou fazer outro. Esse aqui tá vendido. Mas eu vou fazer outro pra... Ou então vou usar pra fazer um joguinho de banheiro. Vou ver. Porque ficou lindo, gente. Eu tava assim, é... Bem ansiosa pra fazer esse modelinho. Porque faz tempo que eu tinha feito ele. E é um modelinho que eu gosto muito de fazer. Porque ele é fácil de fazer. Então, peças fáceis é maravilhoso, né, minha gente? A gente faz rápido. Então, vamos lá. Deixa eu passar pra vocês aqui, antes de abrir, o peso, né? Vou pesar logo. Vocês sabem que eu sempre peso, né? Vamos lá. Ó, zerei aqui a balança. E vamos... Pesar... Gente, 331 e 2 gramas. Ó, ó. Oscilou aí. 31, 32, 32 gramas, né? 332 gramas. Esse modelinho, ele é perfeito, minha gente. Deixa eu abrir aqui. Quem me acompanha aqui bem, bem... Aí, né, há tempos... As minhas... Escreta das antigas, já viu bastante esse modelo por aqui. Porque eu já fiz muito no começo, minha gente. Ó, deixa eu abrir aqui. Porque vocês sabem que eu não sou de enrolar. Eu achei que o meu ponto ficou tão apertadinho, gente. Ficou tão lindo. Ó, não fica assim, não. É... Não fica nada assim... É... Embabadado. Fica perfeito, minha gente. Porque tava... Tava ali a pontinha levantada. Por conta que... Tava com... Tava dobrado, né? E aí, ficou amassado. Gente, e tem uma novidade pra vocês. Eu tenho aqui no canal um jogo de banheiro com esse modelinho aqui, ó. Só com esse desenho. Eu vou, inclusive, deixar pra vocês uma fotinha aqui e o link da aula também pra vocês fazerem, tá bom? Vocês podem tá fazendo... Olha uma boa ideia que eu tive agora. Você fazer o tapetinho lá da aula da Luísa de Lugue, esse tapetinho, e fazer a tampa do vaso. Ou o tapetinho perto do vaso, né? Só com um modelinho desse. Porque eu tenho a aula dele aqui no canal, tá bom? Só dessa parte aqui. Não fiz o tapete. Fiz só esse desenho. Completo. Tá bom? E eu vou deixar pra vocês. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui com detalhe essa peça maravilhosa em cor única. Ficou incrível. Olha isso, minha gente. Que rosa lindo, maravilhindo. Esse rosa chá. Gente, bem bonito mesmo a cor. Como vocês tão vendo. Ó. E o barbante que eu utilizei foi barbante torta, viu? Rosa chá dos barbante torta. Olha isso. Tô apaixonada. E esse modelo, ele é assim, gente. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Olha isso. Que perfeito. Olha isso. Deixa eu mostrar assim todinho pra vocês verem. Ó. A minha mesa é pequenininha, gente, mas dá pra mostrar. Ó. Tá vendo? Que perfeito. Lindo. Deixa eu passar pra vocês aqui o tamanho que ficou. Deixa eu procurar aqui a minha fita. Tá aqui. Passar aqui pra vocês o tamanho que ficou esse tapete. Pegar aqui a minha fita métrica. Medir aqui certinho pra vocês. Porque, gente, ele ficou com tamanho bom. Ó. Fiz no fio 6, agulha 3,5. Meu ponto ficou bem fechadinho. Porque eu fiz assim, bem fechadinho, gente. Pra ficar o desenho bem bonito. Ó. Tá vendo? O ponto bem fechadinho. Pro desenho ficar assim, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui a medida que ficou. Ó. Coloquei aqui meu telefone no tripé. Pra poder desocupar a outra mão, né? Então, vamos lá. Gente, rapidinho a gente faz. Rapidinho mesmo. Ó. Ficou com tamanho de 72. 72 e um pouquinho. 72 centímetros. De comprimento. E a largura. Eu vou medir aqui nessa parte mais larga. Aqui. Porque aí fica o tamanho melhor, né? Vamos lá. Outro lado. Outro lado aqui. A largura, minha gente. Ficou. Ó. Vou pedir de novo aqui que eu... Zero. 49. 72 por 49. Ficou com tamanho excelente. Fran, quanto que você vai vender esse tapete? Gente, eu vendi esse tapetinho aqui, gente. Por 40 reais. Olha que lindo. Nossa, Fran. Mas nem tem square. Não tem flor. Gente, esse modelo, ele é um modelo assim. Pra quem não conhece, né? É um modelo trabalhoso. Mas a gente que já é profissional, a gente consegue fazer qualquer modelo. Mas, é... Dá pra você tá vendendo aí de 30 a 50 reais esse modelinho. Porque é um modelinho maravilhoso. Diferente. Ó. Com esse desenho aqui no meio. Gente, muito bonito. Maravilhoso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A etiqueta que eu vou tá usando nesse trabalho, gente. Vou tá usando a etiqueta oval, na cor nudes. Porque vai ficar super delicado. O tapete é delicado. A etiqueta tem que ser delicadinha também. E, gente. É... A minha etiqueta é lá do Ateliê Zebra, tá? Tem muita gente que sempre me pergunta. Eu sei que tá sempre chegando gente nova. Então, minhas etiquetas é lá do Ateliê Zebra. Eu vou deixar na descrição o WhatsApp, Instagram e o link do site pra você estar adquirindo. A Ateliê Zebra tem variedades em etiquetas. Eu sempre falo nos meus vídeos, minha gente. Porque a Ateliê Zebra é uma empresa de confiança. Te manda teu pedido certinho. Tá bom? Te envia certinho. Tem o frete aí maravilhoso. Se eu não me engano, é R$16,00 o frete. Mas vão lá no site pra vocês conferirem, tá bom? Ó. Tem vários formatos, né, de etiqueta. Tem esse daqui, ó, retangular. Tem esse daqui, ó, oval. Tem as pequenas, que são uma lindeza, bem pequenininhas. Ó. Tem essa daqui que é um pouquinho maior. Tá vendo? Tem essa daqui no formato colchete. Tem tags também acrílicas, gente. Tem variedades. Ó, essa daqui é linda, gente, ó. Tem muita variedade em etiqueta, em cor e formato. No Ateliê Zebra, tá bom? Então, vão lá fazer a cobrinha de vocês. Deixar o trabalho de vocês lindo, né? Já vou deixar essa daqui, porque eu vou costurar aqui minha etiquetinha. Vou procurar um canto aqui pra pôr ela. Não sei onde eu vou pôr. Deixa eu pôr aqui. Ó. Acho que qualquer lugar ficou bonito, né? Aqui fica legal. Ó, tá vendo? Ó, com a minha etiquetinha aqui, maravilhosa. Então, meus amores, essa foi minha produção. Linda, maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar aquele gostei. De se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, tá bom? Ficam todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.